Bom dia, vou mostrar aqui os dois bezerros que eu estou vendendo, eu estava vendendo cada um bezerro a dois mil, mas com as coisas subindo muito, agora quem quiser é dois e duzentos, é dois e duzentos agora, só vendo por quatro mil se for os dois juntos, um só é dois e duzentos agora, o tempo está passando e está subindo tudo, hoje qualquer um bezerro, não é boazinha, não é boa zona não, é quinhentos e seiscentos, esse aqui e esse, os dois de uma vez é quatro mil, agora um só é dois e duzentos. Bom dia, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. De mim, ontem noite deu uma chuvinha aqui, boa, de tardezinha, para molhar a terra, tem muito comer para os animais, tem bastante. Xê, 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 xê. Xê, 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 xê. Xê, 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 xê. Xê, 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 xê. Vamos ver os bezerros de perto novamente para vocês verem. Esse é um filho de um girolando puro, viu gente? Puro assim. O giro é puro, como o holandês é puro. Aí é um girolando. É um mistício de duas raças. Esse aqui, ó. Esse aqui já nasceu mais parecido com o holandês. Olha, as olhinhas pequenas. E são gêmeos, viu? São filhos da mesma vaca. E a vaca é grande por de leite. Eu vi até o vício do boi. O boi é muito grande. O boi deu um problema na mão, machucou uma mão. Aí mataram ele e deu 368 quilos de carne. Aí é o bezerro. Se for os dois de uma vez, eu venho para o quarto milho ainda hoje. Até terça-feira eu vendo ainda, quarta-feira. Mas depois disso eu não vendo, não. Aí é dois duzentos. Os dois é quatro, quatrocentos. Porque está subindo muito e estão crescendo. Estão mamando ainda. Era para ter apartado, mas... A vaca amelora no rio. Está amansando. Era para você, cara. Eita, que jeito é espirrando. Aqui é a mãe dela, olha. Ela bem magna, mas está engordando já. Vai, vai, vai. Grande, olha. Vai, quando é grande, olha. Vamos ficar um monte. Para a carroça vai dar primeiro. Veja bem, um só é dois duzentos. Os dois, eu venho para o quarto milho ainda hoje. Mas o cavaleiro de um só é dois duzentos. Eu sou manso. Nunca putei em corda. Veio que eu apanhei eles pequenininhos, soltei aqui com a vaca. Nunca putei corda. Só vai vacinar uma vez. Manso, manso, manso. Vale a pena. Agora, aquele outro ali vai ser mocho. Esse aqui vai criar ponta, esse aqui, olha. Que negócio aqui, ele batu, olha. Um misto de espinelor aí, olha. Aí é bravo, viu? Deserrombrado. Botou uma cora, ele ronca, viu? Fazer cora não, que se estresse. É isso aí. Fiquem todos com Deus. Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem.